Olá pessoal, tudo bem? Vídeo novo no ar pra vocês! E hoje eu vim com um vídeo que eu já não gravo há um tempão aqui pra vocês, que é vídeo de compras. Não tem nada demais nas minhas compras, não esperem grandes coisas. Nesse último final de semana eu fui no Suns Club comprar umas coisinhas aqui pra casa e também encomendei algumas roupinhas na CEA, porque como eu comentei com vocês no meu último vlog, eu dei uma engordadinha e eu simplesmente tô com um monte de roupa que não me serve mais. Então comprei um pouquinho de coisa, só pra ter roupa pra usar, né gente? Nessa transição aí, que se Deus quiser eu vou dar uma emagrecidinha. Não engordei absurdamente, mas foi o suficiente pra algumas roupas minhas não servirem mais. Principalmente calça, eu tô assim meio sem calça, bermuda jeans, essas coisas. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei. E aí eu vou começar pelas coisinhas que eu comprei lá no Suns Club. Tem alguém querendo participar do vídeo? Então eu vou começar mostrando as coisinhas que a gente comprou pra ele, ó. Meu marido trabalha no hospital veterinário Dr. Rato, que fica lá em Santo André. Na verdade eles têm três unidades. Tem em Santo André, em São Bernardo. Enfim, tem algumas unidades lá. E aí nós fomos lá, porque ele precisava resolver um probleminha no dia da folga dele. Aproveitei e fui na loja, no pet shop, comprar umas coisinhas que tem um preço muito bom lá. Vou tirar aqui da sacola. Como eu mostrei pra vocês no último vídeo, o Lui tá comendo mais comidinha natural, né, que eu tô fazendo em casa pra ele. Ainda tá comendo um pouco de ração, mas é bem pouco, porque ele tá realmente recusando a ração. E aí eu comprei os petisquinhos que ele gosta. Ele ama esse ossinho dessa marca aqui, delicioso. Eu peguei da versão mais fininha. Eu acho que foi uns R$19,00 essa caixa, que vem 40 ossinhos. Isso aqui, ele vai demorar uns dois meses, três, pra terminar de comer. Então dura bastante com ele. Peguei saquinho dessas aqui de pôr no refil, de levar na coleira pra passear, né, pra pegar caca e tal. Esse aqui foi R$18,90. Comprei esse negocinho aqui, que é o Denta Sticks. Esse daqui é tipo um petisco que ajuda a manter os dentinhos limpinhos e tal. Uma dica pra quem tem cachorro de porte pequeno, igual o Lui. Todos os Denta Sticks vêm com três unidades. Esse daqui é o Denta Sticks pra cachorro de porte grande, de 10 a 25 quilos. Ele tem exatamente o mesmo preço do Denta Sticks pra porte pequeno. Só que ele tem o dobro da quantidade de produto aqui dentro. Então o que que eu faço? E o de pequeno, não sei se eu falei. Ele tem exatamente o mesmo preço desse daqui, que eu acho que foi R$6,00. Aí o que que eu faço? Em vez de eu comprar dois pacotinhos, eu compro só um. E aqui em casa eu corto no meio e pronto. Tipo, é exatamente a mesma coisa. Só muda o tamanho do petisco por conta do tamanho do cachorro. E aí eu pago a mesma coisa e tem o dobro de coisas que é o que ele vai consumir, entendeu? Então fica a dica pra quem tem cachorro pequenininho. Pode comprar esse daqui, a versão grande, compridona. E cortar no meio e oferecer pro seu cachorro pequeno também, que dá super certo. E comprei também o petiscinho favorito dele, que ele ama, ama, ama. Que é esse daqui, que é o Dogitos, que é a versão de linguiçinha. Que assim, já comprei um monte. Que geralmente esse daqui, ele custa R$6,00. Em média, por aí, R$5,90, R$6,00, pouquinho. E lá tava R$4,90, então já peguei mais alguns. E para esses petiscos aqui, ele gosta também do rodeio, também dessa marca aqui, Pedigree. Mas lá, dessa vez, não tinha. Então foram essas as comprinhas pro meu Lulu. Sem nem se ele apareceu direito aqui na enquadração da câmera que eu coloquei. Porque eu não tô com o visor, não tô com o retorno aqui pra olhar. Aí, gente, vou mostrar pra vocês agora as coisas que eu comprei no Suns Club. Hoje é quarta-feira, eu comprei essas coisinhas no domingo. E eu perdi a nota. Então eu não vou saber falar pra vocês exatamente os preços das coisas. O que eu lembrar, eu falo. E vamos lá. A gente pegou esse kit aqui com o quadro. Quatro cup noodles. Um dos problemas do Suns Club é que as coisas vêm tudo em coisas gigantes. Em grandes packs, assim, com quantidade, né? Você compra de um, assim, sabe? E aí a gente pegou esse daqui. Tava saindo, acho que R$2,50 cada cup noodle. E normalmente é quatro e pouco. Então valeu a pena. Eu gosto do de legumes. Não tinha. Pegamos o de costela, que é o que a René gosta. Quando a gente come isso daqui? Tipo, quando a gente vai pra chácara, pra algum canto, assim, que a gente vai dormir e tal. E aí vai que não tem o que a gente gosta de comer. Ou bate fome de madrugada pra não encher o saco de ninguém. Só forma uma água, come isso aqui e já era, entendeu? Então pra isso que a gente compra. Cup noodles. Aí o René, tipo, me trola, né? Porque precisa emagrecer e ele só quer saber de comprar porcarias. Ele comprou esses packs aqui de Oreo. Eu não lembro quanto foi, mas eu lembro que o segundo pacote, que já vem um monte de Oreo. Ó, 270 gramas vem. Vem, tipo, dentro dessa embalagem vem o equivalente a três pacotes, alguma coisa assim. E aí o segundo pacote saia com 50% de desconto. Não lembro qual que era o preço, mas aí ele, então, pegou os dois pacotes de Oreo. Um pote de Nutella. A gente ia pegar a Nutella, que é da marca do próprio Suns Club. Que ela era meia, metade branca, metade preta. Só que a Nutella, que tinha o mesmo peso, tava mais barato. Essa Nutella aqui, acho que foi R$25,00 e o outro tava R$28,00. Então, o Renê preferiu a Nutella, que ele gosta de comer com pãozinho de manhã e tal. Estou resistindo, ainda não comi a Nutella. Aí compramos essa barra aqui de chocolate dessa marca Jax, Belgian Chocolate. Sei lá eu como é que se fala isso. Não sei também quanto foi, porque o Renê que pegou. Mas ela vem com duas barras de 200 gramas. Uma ele já comeu, já se foi. Pra não falar que eu não comi, eu comi meia, meio quadradinho de, sabe, assim, só pra provar mesmo. É bem gostoso, é um chocolate forte, bem amargão. Aí, pra não falar que eu não comprei nada de coisa de doce, eu escolhi isso daqui pra mim. Que eu amo esses negócios aqui. Que é bolacha, tipo uma bolacha, sei lá, Maria, vamos dizer assim, com chocolate em cima. Essa aqui tava na promoção. Ficava R$9,90 cada caixinha. E geralmente essas bolachas aqui é uns R$20,00, mais ou menos, a caixa. Então, eu peguei duas. Tava bem na entrada da loja. A gente foi no Santos Clube de São Caetano do Sul. Talvez tenha essa mesma promoção em outras lojas. Compramos também um chocotone. Que eu vou tentar resistir o máximo possível de abri-lo. Cobramos essa versão aqui de 1kg de chocotone. Ele saiu por R$30,00. E a versão de meio quilo tava R$20,00. Então, basicamente, pela diferença de preço mesmo que eu optei de pegar o de 1kg. Porque ficava mais barato, né? E aí, vai durar mais tempo. Não chega a ser 1kg. É R$908,00 e o outro era R$470,00, eu acho, por R$20,00. E esse R$908,00 por R$30,00. Então, achei que foi uma boa escolha. Gente, e eu amo chocotone. Amo. E pra mim, o melhor é esse. Da Balduco, chocotone simples. Sem maxi, sem cobertura. Sem extra gotas. Não. Esse. Tipo, ai, nossa, tem o maravilhoso da Copenhagen. Com cobertura, com recheio, com blá, blá, blá. Não. Eu gosto desse. Esse, pra mim, é o favorito de todos. Ainda de coisinhas pra comer, eu achei esse cappuccino aqui. Que eu adoro pôr cappuccino no meu leite. Porém, é bem calórico. Ai, eu achei essa versão aqui. Que é o cappuccino Balance. Ele é zero lactose e zero açúcar. Se é bom, não sei. Porque eu não provei ainda. Eu tenho aqui em casa. Eu tô terminando uma versão do diet. E tava mais barato que no mercado. Geralmente, esses aqui custam uns 13. Lá eu paguei, acho que foi 8 reais. Então, valeu a pena. E peguei um leite condensado light pra provar. Não sei se pressa ou não. Esse daqui é da Piracanjuba. Eu acho que foi 4 reais. Alguma coisa assim. E de coisas de comer, beber e tal. O René também comprou cerveja Baden Baden. Que é uma marca de Campos do Jordão. Ele comprou duas garrafinhas. Mas aí tá na geladeira. Mas enfim, é cerveja. E eu comprei um pacotinho de disquinho de algodão. Tava 10 reais. Sem disquinhos de algodão. E eu gosto desses assim, redondinhos. Que ele tem uma fibra mais forte. Que você passa, ele é bem macio e não desfaz. Não esfarela, sabe? Eu gosto bastante desse tipo aqui. Que eu sempre trago de viagem. Mas comecei no ano, eu não viajei. Meus algodõezinhos estavam acabando. Achei lá desse tipinho que eu gosto. É da própria marca do Suns Club. É a Member's Mark. Então, já garanti o meu algodãozinho. Não é do Suns Club. Eu comprei na farmácia. Mas essa água micelar aqui. Da Cicatricuri. Ela é mais barata que as outras. Tipo, L'Oreal e tal. Ela foi R$19,90. E eu já acabei com um vidrinho desse. E eu gostei muito dela. Até gostei mais do que a água micelar da... Já usei da L'Oreal, da... Gente, eu não lembro as marcas. Eu já testei várias águas micelares. É assim que se fala o plural? Não sei. Mas essa da Cicatricuri é sempre um pouco mais barato na farmácia. E eu achei ela muito boa. Não sei se vocês já testaram. Mas eu gostei bastante dela. Continuando aqui com as compras ainda lá do Suns Club. Eu comprei saco de lixo. Porque eu não tava achando esse... Esse tamanho aqui pra minha lixeira de sacos recicláveis. Esse daqui é um pacote que vem duas embalagens de saco de lixo. Cada um vem 30 sacos de 30 litros. Então tem 60 sacos aqui. E foi acho que R$20. Esse pacote. Então acho que vale a pena. Porque 50 sacos vai durar muito tempo em casa. Uns 4 meses, talvez. Eu resolvi conversar com a cachorra da vizinha aqui do meu lado. Entendeu? Desculpa os latidos. Comprei esse Comfort Refresh. Eu já tinha visto uma vez no Pão de Açúcar. Mas tava R$20 alguma coisa. Eu falei, gente, me recuso a pagar R$20. Acho que era R$25. Sei lá, tava no Pão de Açúcar uma vez. Aí eu não comprei. Aí eu peguei dessa vez. Que ele serve pra dar cheirinho nas roupas. E também sabe quando você tá prestado pra sair e sua roupa tá um pouco amassada? Ele diz que você espirra na roupa e dá uma esticadinha. E ele tipo meio que alisa a roupa e tal. O cheirinho bem gostoso. Foi R$14 lá no Suns Club. Então peguei pra testar. Depois eu conto pra vocês se funcionou ou não. Não testei ainda. Comprei também esse kit de pastilhas pra minha máquina de lavar louça. A minha mãe me deu um pouco de pastilha da dela. E eu amei o resultado. A louça fica bem mais brilhante. Mais limpa com a pastilha do que com o pó. Mesmo sendo dessa mesma marca Finish. E essa versão aqui tava valendo a pena. Ficou acho que R$42. Vem um líquido secante e dois pacotes de pastilha. Eu nem abri ainda. Deixa eu abrir aqui pra ver como que vem dentro. Vamos ver. Vem dois pacotes de pastilhinhas assim. Aí usa uma em cada lavagem. E mais um secante. Essas pastilhas aqui elas já são secantes. Porém, a minha máquina, se o reservatório de secante tiver vazio, ela não funciona. Então, eu preciso pôr secante do mesmo jeito. Última vez que eu comprei, eu paguei só no secante. Acho que foi R$28 no Carrefour. Então, tudo isso aqui por R$40 e alguma coisa, foi ótimo preço. Então, acho que vale a pena. Aqui, ao total, tem 13 tabletes em cada pacote. R$26. Então, vai durar isso daqui dois meses. Porque eu uso a máquina de assinja não. Então, dura bastante tempo. E por último, lá do Suns Club, eu comprei esses produtinhos aqui. Que é desumidificador. É pra tirar a mofo do ambiente, sabe? O meu quarto, eu não sei o porquê. Eu não entendi o motivo. Mas é o único ambiente da casa que ele tem umidade. Então, dentro dos guarda-roupas e tal, todo mês, eu preciso trocar aqueles potinhos de desumidificador. E aí, já tava na hora de trocar. E sempre no Suns Club tem um preço menor. Dessa vez, tinha essa opção aqui, dessa caixa, com oito desumidificadores. E ele ficava, cada um ficava mais ou menos a metade do preço do normal. E aí, eu comprei. Eu prefiro o outro, porque tem cheirinho. Esse aqui não tem cheiro de nada. Porque aí, já perfuma o guarda-roupa e tal. Mas assim, gente. Tanto faz. Mas, eliminando a umidade é o que importa. Geralmente, o outro tava saindo, se não me engano, nove reais o potinho. E comprando nessa caixa, tava saindo seis e alguma coisa. Eu não lembro. Eu sei que saiu bem mais barato comprar nessa opção de caixa. E eu já uso, tipo, oito de uma vez, assim, sabe? Porque eu preciso pôr um monte. E esse daqui é uma versão grande dos potinhos. Então, eu acho que vai durar mais de um mês. Então, eu acho que valeu a pena. Eu não tenho certeza. Mas eu acho, eu acho que foi cinquenta reais essa caixa aqui, com oito. Então, eu acho que valeu a pena. Porque da última vez, eu gastei isso. Cinquenta e poucos reais. Num potinhos que eu comprei no mercado. Mas daquele bem pequenininho, que não dura quase nada. E esse daqui é do grandão. Depois do Santos Clube, nós passamos no shopping. Aí, fomos no Boticário. Porque o René comprou um perfume pra ele de lá. E eu amei. Já fazia um tempão que eu tava querendo comprar um perfume novo. Porque os perfumes que eu tenho são os que eu trouxe de viagem, assim. E eu tenho apego com perfume. Não sei vocês. Mas eu odeio que meus perfumes acabem. Aí, eu vou usando um pouquinho de cada um pra garantir que eles não acabem, sabe? E os que eu uso não vendem por aqui. E aí, eu com medo de acabar meus perfumes. Eu falei, amor. Eu queria comprar um perfume aqui pra eu usar, tipo, no dia a dia. E economizar os outros. Tipo, loucura da minha cabeça. E aí, eu comprei este daqui. Que é o Boticário 214. Musk e cedro. E ele tem uma pegada meio até de perfume masculino, sabe? Mais amadeirado. Eu odeio perfume super doce. Vocês nunca vão me sentir com perfume super doce. É um perfume mais sério, assim, sabe? Eu amo esse tipo de cheiro. Quando eu era novinha, assim, adolescente, eu tinha um. E tinha a embalagem bem parecida com esse, inclusive. Só o... Acho que o modelo da Tampa era diferente. Não me lembro. Que era só o Musk. E eu amava, amava, amava esse cheiro. E aí, agora, eles lançaram essa versão aqui, Musk com cedro. E eu amei. Não sei descrever super cheiros, mas, assim... É um cheiro... Lembra muito perfume masculino, gente. Lembra muito. Porque é o tipo de cheiro que eu gosto. Perfume muito doce. Pra mim, não rola. Não rola mesmo. E também pegamos um protetor solar pro René. Esse daqui já é o segundo. Já tinha comprado um pra ele. E ele tava na promoção. Tava com 50% de desconto. Deixa eu trocar nota aqui. Deixa eu já falar pra vocês quanto ele custa. Não, não era 50% de desconto, não. O preço dele é R$67,00 e tava com desconto de R$14,00. E ele saiu por... Sei lá, gente. Não sei fazer conta. Então, desconto de R$14,00. Aqui não diz quanto ficou o valor total. E eu não tô afim de fazer conta. E o perfume foi R$169,00. Mas também teve um desconto de R$7,20. Os dois produtos, o perfume e o protetor, ficou R$214,00. Aí, o que é bom esse protetor aqui pros maridos aí, pros boys de vocês, é que... Ele tem protetor solar, proteção solar de 20, fator FPS 20. Não é um super forte, mas já é alguma coisa. Tem hidratação, multivitamínico, pós-barba, anti-idade e anti-brilho. Porque, tipo, o René curte essas coisas. Ele passa hidratante porque ele sente a pele dele muito ressecada. Daí, ele usa hidratante todo dia e tal. Mas aí, ele tem preguiça de passar pós-barba, hidratante, protetor solar. Muitos passos aí também já não dá, entendeu? Fica demais. E como esse daqui já é um multi, já é tudo num produto só. E ele é bem facinho de aplicar e tal. Tem uma embalagem compacta, ó. Bem de boa. É tipo pump. E aí, ele usou um até o fim. E aí, aproveitamos e compramos mais um. Eu não sei se tem outras com fator de proteção mais forte. Mas pra usar no dia a dia, esse aqui é ótimo. Que pega pouco sol, sabe? Só pra ir de carro até aqui e ali. Não tem sol, sabe? Forte no rosto. Esse daqui dá super conta. E aí, quando eu sei que ele vai tomar sol de verdade, assim. Eu faço ele passar um protetor mais forte. Mas é uma ótima dica esse daqui do Boticário. E agora, por último, umas comprinhas que eu fiz na C&A. Mas eu não fui na loja. Eu comprei online pelo aplicativo. Eu super acostumei a comprar coisa no aplicativo agora. Eu tô achando até mais fácil do que comprar na própria loja. Porque é diferente você ver a roupa no cabide e ver vestido numa modelo, sabe? Eu tô achando bem mais fácil me identificar com o estilo da roupa, com a modelagem e tal. Olhando a foto nas modelos. Eu não sei vocês, como é que tá a experiência de vocês com compra online. Mas eu tô achando bem mais fácil comprar roupa online do que pessoalmente. Eu não consigo visualizar a roupa no cabide, sabe? Um monte de roupa que eu não compraria se eu olhasse lá no cabide. No site eu acabo comprando. No site ou no aplicativo. Eu já tava querendo uma calça dessas assim. Que parece couro fake. Mas eu acho que é tipo resinada que falam. É skinny. Aí eu comprei essa daqui. O tamanho 38 deu exato pra mim. Assim que eu emagrecer ela não irá servir mais. Mas aí eu tento levar na costureira pra fazer uma pencezinha, alguma coisa assim. Ela abre aqui na lateral. Tem um zíperzinho aqui. E fazia um tempão que eu tava atrás de uma calça dessa e não achava. E achei dessa vez na CA. Foi R$79,90. E no dia que eu comprei... Quando você tem um aplicativo e você deixa as notificações em alerta. Você recebe notificações. Óbvio. E aí eu tinha recebido um cupom de R$50,00 de desconto. E aí eu usei nessas comprinhas aqui. Oi gente. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho. Só pra falar uma coisa. Tô editando aqui a parte que vocês estão assistindo das roupas da C&A. E aí eu entrei aqui no meu pedido. E tirei print das peças com a descrição. Caso vocês queiram comprar. E todos os preços que eu tô falando aí no vídeo. Que eu vou falar daqui pra frente. Não estão corretos, tá? Porque os preços que vieram na etiqueta. Estão maiores do que os preços que eu paguei de verdade. Os preços que vão aparecer na tela embaixo. Junto com a descrição. É o que... Os preços que eu paguei de verdade. Que tava tudo na promoção lá no aplicativo. E na etiqueta veio o preço que você encontra na loja. Então mais uma dica pra comprar pelo aplicativo. Que fica um pouquinho mais barato. Bora lá continuar o vídeo. Comprei uma sandalinha rasteirinha. Porque tipo assim. As minhas rasteirinhas estão pela hora da morte. A última que eu comprei já tem uns 3 anos. Então estão todas muito feias. Quero comprar uma preta também. Não tinha mais a minha numeração nesse mesmo modelo aqui. Essa daqui custou 49 reais. Achei ela super fofinha. Nesse... É um marronzinho meio rosado. Bem... Meio nude assim. Aqui é elástico. Aqui é elástico. E ela é super confortável no pé. Bem levinha. Baratinha. Então o cupom foi basicamente essa sandalinha aqui. Porque aqui foi 49 reais. Aqui a sandalinha. Não usei ainda. Comprei uma camiseta. Porque as minhas camisetas estão todas grudadinhas no corpo. E eu queria camisetas mais soltinhas. Porque... Como já disse. Engordei. Tá tudo agarrado. Depois eu vou comprar mais camisetinhas. Porque também eu tô gostando desse estilo mais folgadinho. E mesmo que eu emagrecer. Eu vou continuar usando. Porque eu tô preferindo roupa mais soltinha no corpo. Sabe? Essa daqui foi 35 reais. Está escrito Keep Shining. Que é... Mantenha brilhando? Alguma assim. Alguma coisa do tipo. Camisetinha pink. Comprei um vestido. Eu vou tentar pegar as imagens no aplicativo. Se tiver disponível ainda. Pra colocar aqui. Pra vocês verem a roupa no corpo. Tá? Que eu adoro vestidos. Se eu me sinto mais arrumadinha. E é aquela coisa, né gente? Põe um vestido. Você já tá pronta. Esse vestido de bolinhas. Ele tem essa manga. Esse decote assim quadrado. Porém eu vou ter que dar um ajuste. Porque... Acho que é porque essa minha parte é pequena. E ele tá meio que caindo assim. Eu peguei o tamanho P. Mas porque eu sabia que ia dar certo. Porque aqui é de elástico. Então essa parte deu certo. E por causa do comprimento. Que se eu sabia que se eu pegasse M. Ele ia ficar arrastando. Sabe? E deu o meu comprimento exato. A minha altura. Eu tenho 1,58m. E deu certinho o comprimento do vestido. Então aí se você for comprar desse vestido. E você tiver mais que 1,58m. Já saiba que ele vai ficar mais curto em você. Tá? Porque... Sou baixinha, né gente? Só vou precisar dar esse ajuste mesmo. Pra as manguinhas ficarem paradas. Ou mandar trocar esse elastiquinho. Enfim. Eu acho que é coisa simples de se resolver. Eu já tenho uma calça dessa daqui. Uma MAM Jeans. A cor é bem parecida com essa. É... Da C&A também. Eu compro a MAM pra ela ficar naquele estilo de calça reta. Sabe? Não gosto da MAM largadona. A minha é 34. Ela fecha. A MAM, gente. Ela é bem grande. Ela é equivalente... Essa 36 é equivalente ao tamanho 40, tá? De uma calça skinny, por exemplo. É... Ela foi 89,90. A minha 34. Ela fecha. Porém eu não respiro. Eu não consigo comer. Porque eu fico muito apertada nela, assim. Tipo, o auge de ruim. E aquela lá também. Eu cortei a barra dela pra ela ficar meio... Na metade da canela. E aí essa daqui eu não vou cortar. Que eu quero usar ela longona mesmo. E peguei no 36. Que a 36 dá pra mim. A MAM Jeans é aquela calça que é pra você usar largona. Mas eu não gosto dela super largona. Então... Por isso que a 36 eu já provei. Ficou justa. Mas não apertada. Então... E cintura autona. Que é o que eu tô curtindo mais. E tipo... Mesmo sem emagrecer. É só colocar o cinto que vai dar pra continuar usando. E ela fica mais no estilo MAM. Mas não vai ficar super grande. Eu poderia até pegar 38. Que ia ficar melhor. É... No estilo MAM. Largona. Mas eu não gosto largona. Deu pra entender? Eu compro essa pra ficar no estilo calça reta. Que é essa daqui. E peguei um shorts jeans. Porque eu só tinha apenas um shorts jeans. Que estava me servindo. Um. Eu tenho um monte de shortinho. Mas nenhum estava me servindo. Então eu comprei este daqui. Porque eu queria um shorts mais comprido. Ele vinha com a barra dobrada. Com duas dobras e uma costurinha. Eu já desfiz a costura. E aí usei ele no domingo só com uma dobrinha. Mas dá pra usar sem nenhuma também. Não ficou com marca nem nada. Peguei ele nesse tamanho 38. E eu acho que eu paguei que ele foi 80 reais. Por aí. Deixa eu ver. Santana... Não. Ele veio em duas compras separadas. Não é essa nota. E esse shortinho aqui acho que foi 79, 89. Alguma coisa assim. E aí a mesma coisa. Quando eu emagrecer eu vou continuar usando. Se eu emagrecer, né gente? Tô falando que eu vou, eu vou, eu vou. Mas eu não sei se eu vou, né? Porque, enfim, não tá fácil. E aí é só usar ele com um cintinho. E já deu. Porque é tipo assim, né gente? Não somos mais adolescentes. Não somos mais novinhas. Pra tá usando shortinho com a bunda aparecendo. Eu não gosto mais. Eu tenho uns shortinhos aí que eu preciso dar. Porque realmente estão muito curtinhos. E mesmo depois que eu emagrecer não vai rolar de usar. Porque eu não curto mais. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Super aleatórias. Daí dos últimos tempos. Já tinha um tempão que eu não comprava nada. A última vez que eu comprei roupa na C.A. Eu olhei até lá no meu cadastro. Que foi a última vez que eu comprei roupa. Foi em maio. Depois eu não comprei mais nada. Até porque, né? Não tô saindo de casa. Mas realmente tava precisando de algumas coisinhas. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. De comprinhas. Essa semana não rolou o vlog. Até comecei a gravar um. Mas aí eu tava meio... Meio cocôzinha, sabe? Daí eu parei de gravar. Não continuei. E aí decidi fazer esse vídeo de comprinhas. Pra compartilhar com vocês. E também tem um conteúdo um pouquinho diferente aqui no canal. Deixa aqui nos comentários. O que vocês gostariam de ver. O que vocês mais gostam. Que tipo de conteúdo vocês estão sentindo falta. E tudo mais. Compartilha esse vídeo com suas amigas. Algum outro aqui do canal que você gosta. Se inscreve pra não perder nada. E me segue também no Instagram. Eu sou Joy Chagas por lá. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.